Muito boa tarde, estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita, nessa tarde tão especial do dia 4 de outubro de 2012, dia que o Você Bonita completa dois anos de vida, tão pequenininho ainda, engatinhando, mas crescendo. E olha, já digo pra vocês no início, a gente tem tanta coisa pra comemorar que quem conhece o Você Bonita e assiste desde o início, lembra que a gente começou o nosso programa às 8h30 da manhã, com 30 minutos de duração. Aí o tempo foi passando, a gente foi crescendo, o programa foi ganhando mais tempo no ar, foi subindo no horário e hoje a gente tem esse horário do almoço delicioso, com uma hora e meia de programa. Tudo isso graças a uma equipe maravilhosa. Então eu quero agradecer primeiro o seu carinho, a sua audiência, a sua companhia, por estar todos os dias ao lado do Você Bonita, dessa família muito linda, só você pra nos dar audiência, pra fazer com que o programa cresça, como cresceu até hoje. Então, eu tava pensando esses dias antes de chegar ao dia 4 de outubro, eu fiquei pensando, pensando, pensando. Poxa, todos os dias que eu tô aqui, essa equipe maravilhosa, aliás, o estúdio tá lotado do jeito que eu queria, que coisa deliciosa, depois nós vamos mostrar todo mundo, brincadinho. Olha, todos os dias essa equipe me homenageia, eu não vou chorar ainda, hein? Segura, Carol. Me homenageia, me cobre de carinho. Então o que eu pensei? No dia do aniversário de dois anos de programa, quem tem que fazer qualquer homenagem aqui, sou eu. E agradecimento. Por isso, cadê minhas meninas? Ó a trilha sonora do Galdino, o Galdino se arrebenta. Todas aqui, as bonitas, venham. Elas estarão representando toda a equipe, toda, toda, eu quero dizer, técnica, uma mais bonita que a outra. A equipe técnica, toda, 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 tem que ter a gazeta inteira. Então é o seguinte, vou ficar aqui, essas flores, eu vou colocar aqui no colo da Lilzinha, são pra todos vocês. A gente tem dez rosas brancas, duas rosas vermelhas, que simbolizam os dois anos de você bonita. Ano que vem a gente vai colocar mais uma rosa vermelha aqui. E como eu choro um monte, vocês sabem que eu sou manteiga derretida. Gigi, você que é a menos tímida das minhas meninas, por favor, leia. Ó, tô até tremendo, gente. Carol, abre, abre. É muito rápido. É uma homenagem muito simples, mas é de coração. Deixa eu pegar o microfone pra Gigi, que eu só esqueci desse detalhe. A louca, né? Depois a gente vai mostrar aí a galera que tá aqui no estúdio, todos vocês. Vai, se concentra, que eu sei que você não chora, quem chora sonho. Ah, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Querida equipe, vocês que me conhecem muito, podem imaginar o quanto pensei, pensei e pensei numa maneira de homenageá-los, quando me dei conta que a resposta estava tão perto. Nas palavras... Ih, a Gigi também chora. Não consigo. Vai, devagar, devagar. Elas que são tão importantes pra mim na condução do meu trabalho e da minha vida. Eu não consigo. Ela não consegue. Então, eu também não vou, vou conseguir um pouquinho, então segura aqui. Vou tentar, tá? Vamos lá. Quero dizer a toda equipe, produção, técnica, maquiadores, cabeleireiros, figurinistas, minha diretora querida, camareiras, cozinheiras, seguranças, motoristas, faxineiros e a superintendência da TV. Vocês são parte da minha família e nestes dois anos me deram muitos dos melhores momentos da minha vida. As maiores provas de carinho e fidelidade. Talvez não consiga nunca retribuir tudo isso, mas agradeço cada momento e empenho de todos pra deixarem o nosso bebê, você bonita, a cada dia melhor. Parabéns, são dois anos de muito trabalho, muita dedicação e muito comprometimento. Muito obrigada, amo vocês, beijos muito alegres, Carol e João. Adorei, olha o estúdio, olha que delícia. É o seguinte, diretora também lá do suíte, bom, vocês sabem que a gente tem um breakzinho, que a gente tem um programa pra rolar que tá uma delícia. Antes da gente ir pro intervalo, eu só quero dizer uma coisa, que o sinônimo do sucesso, ele depende, ó, do sucesso, de três coisas. Se você é bonita, tem sobra. E eu acho que vocês concordam comigo. Trabalho em equipe, dedicação e fidelidade. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com esse programa ali. Beijo pra vocês.